O Rio Grande do Sul possui 47 etnias, entre europeus, africanos, asiáticos e latino-americanos. Essa diversidade cultural foi mostrada em uma atividade promovida pela Secretaria da Cultura no Dia Internacional do Folclore. Nesse 22 de agosto, a Secretaria da Cultura quis oferecer aos gaúchos, aqui na nossa Casa de Cultura, um pouco de congraçamento dessas diversas etnias que são formadoras da nossa gente e do nosso Estado. O Rio Grande é plural, é cada vez mais diverso e é por isso que nós festejamos o Dia do Folclore. Para a antropóloga e diretora do Memorial do Rio Grande do Sul, a identidade do povo gaúcho foi formada a partir da vinda desses imigrantes ao Estado. As nossas raízes têm que estar na rua, demonstrar como antropóloga, é claro, a rua é o melhor espaço, para mostrar a toda a população a importância da nossa cultura. Esse cadinho de cada povo que formou a nossa identidade enquanto gaúchos. Fundado há 23 anos, o Rancho Folclórico da Casa dos Açores apresentou um pouco da música e da dança do arquipélago europeu. Foram os primeiros povoadores que aqui chegaram e trouxeram toda a sua culinária, sua arquitetura, festas religiosas, o folclore, enfim, a cultura sorena é muito importante na formação da cultura do Rio Grande do Sul. E o amor se deixa aí, folhas de brilho, já vai entrar.